A Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade o projeto para implantar uma semana cultural evangélica na cidade de Tubarão. Na tarde desta sexta-feira, o prefeito Juarez Ponticelli sancionou a lei. A semana escolhida é a do mês de novembro. Eles aproveitaram essa data porque o dia 30 de novembro já existe uma lei nacional que estabelece como dia do evangélico. Por isso, então, eles propuseram e nós sancionamos esta lei, criando a Semana Evangélica em Tubarão, sempre na última semana de novembro. A lei quer aumentar a movimentação evangélica no município. Durante a semana, cada igreja poderá planejar as atividades desejadas. Bem, é importante implantar a Semana Evangélica, até para mostrar para a sociedade em Tubarão, as coisas que as pessoas evangélicas fazem. Porque, às vezes, a pessoa reduz o mundo evangélico somente em igreja, somente em cultos. Isso é importante, mas tem uma vertente maior, que é a ação social, que ajuda as pessoas carentes. E eu acho que, trazendo isso, mostra a importância que a igreja tem para ajudar a sociedade.